Ó, RF3, Natan ZK, festa rave na favela, aturossurta mumumu, salta o beat, pá Nós criei, eles copia, e aí quem foi que saiu, toca mais uma na pista Os menor da favela saca os bichudão, joga na cara dos comédia E as mina senhorice joga o rabetão, na minha x já tá zera Mas mais tarde vai ter bailão, e os menor de bichudão não dá trela Eu enrolei o cabo do robô, enrolei a gatona nas de terra No momento eu tô bem ocupadão, cortando entre becos e vié E o meu carninho faz canção, pra mais tarde eu descer pra minha favela Aí RF3, manda ele sacar os robôs Então saca os motor, que na salte eu não ramelo As menina da senti tudo indignada, com os menor da RF0 E hoje eu tá com o machado, vou te mostrar como funciona E depois do lazer logo te dou a cópia, da chave da minha goma E depois do lazer logo te dou a cópia, fica suave gatona Fica a vontade gatona A favela tá com respeito de geral RF3, nata ZK Eu vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir tocar meu bozão Na garrupa tem um rabetão Não se impressiona Na favela nós tá melhor Contando com o mega hype de batrão A billy e as tranqueira Inconformada na tenera Sa noce é pó Na tenera Aí RF3, vê se os cara da quebrada é bom que nem nós, falou? Se liga aí E cê acha que tu é bom Vamos ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela E menota de obozão De bicho de não da tela Os drac conhecem A lomba de aziela E cê acha que tu é bom Vamos ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Menota de obozão De bicho de não da tela Os drac conhecem A lomba de aziela As lombas da lomba de aziela É o menor favela RF3 Medley de rua, tá bom? O nome dele é fácil, tá? RF3